Movimentação intensa na sede da DECAR no Jardim Guanabara. Presos chegando a todo momento. No total são 23 mandados, 11 de prisão e 12 de busca e apreensão. Este aqui é um dos caminhões apreendidos durante a operação constrição que está acontecendo há mais de três meses já com investigações em Anápolis, Goiânia e Senador Canedo. Este caminhão tem placa de Goiânia. A gente vê aqui a capacidade de transporte dele, o quanto ele poderia transportar. Mas muito desse combustível que esses caminhões transportavam eram retirados através dessa mangueira aqui sem que as distribuidoras de combustíveis e até mesmo os postos de combustíveis percebessem. Prejuízo para postos, distribuidoras e especialmente para o consumidor. Segundo informações da Polícia Civil, o prejuízo a distribuidoras de combustíveis é milionário. Somente nesta terça-feira, mais de 6 mil litros de combustíveis seriam desviados pelo grupo criminoso. Depois que esse combustível era retirado dos caminhões tanque, os bandidos precisavam distribuir e vender de forma clandestina. A forma como transportavam esse material é que chama a nossa atenção. Aqui, transportados numa caminhonete simples, com uma capota simples, sem muita proteção. Nós contamos aqui, 15 galões de combustíveis, provavelmente só uma pequena parcela de tudo que era roubado das distribuidoras e retirado destes caminhões. Entre os presos estão motoristas que eram aliciados pelos criminosos para retirar parte da carga sem retirar o lacre.